Pra mim o importante é que vocês regueiros possam curtir as melhores músicas da atualidade DJ Gabriel Ruz, Gabriel Ruz, traz pra vocês as melhores Tem dúvida? Escuta essa pedra Me chamar minha mãe a me filha que eu atar E colimina e tá aqui me atu Sou eu e com a minha mãe e se linda de assim E aqui ganha e faca o pato minha ganha E aqui um bloco e louvida e aqui me tem E aqui tá mamãe e aqui a me pique Tá limpa e o pocha louvida e me gui Só e aqui me anu fit me Mishu problema e comi te o far away Somadidoki e mubutu gado e unalei Alei, alei DJ Gabriel Yeah, yeah, yeah Now I live out to my mindimo Bika miko sensina e gimi bo Gado concha e migo apemi mgo Bika desama fun I live in so Bika desama fun I live in so Bika desama fun I live in so Fumda minha mãe e bika tem lilo Soyo ye kwami ma isili no jai se legi gadi fa compati mi angayu Me shi probleme comiti u far away Sumadi dogi e obutu gadi u nolei Nolei Nealoiquimoo Nealoiquimoo Nealoiquimo